Tradutor, né, que é o senhor Rosenberg, mora na Flórida. E nada melhor, eu vou fazer a pergunta, tá, vou falar em português, vou fazer a pergunta e o nosso querido amigo aqui traduz. Mr. Little John, tell us about Adonep. O que é Adonep? Adonep é uma associação cristã de homens de negócios. E homens de negócios que vêm de várias denominações religiosas. Interdenominacional grupo. E basicamente, nós temos homens de negócios que fazem a sua preleção com relação à sua experiência de vida nas nossas reuniões. E quando eu falo a respeito dos meus testemunhos, você deveria acreditar da mesma forma que você estivesse numa corte a respeito do meu testemunho, como dizendo que ele é verdadeiro. E dessa forma, nós encontramos o direcionamento para buscar a atenção desses homens de negócios para as nossas reuniões. Inclusive ontem, né, no jantar de abertura oficial da Adonep, da convenção, o nosso governador, Antônio Garotinho, ele deu o seu testemunho. Vamos saber, então, como o Sr. Little John conheceu Adonep. Como você ficou envolvido com Adonep? Eu fui convidado por um amigo, 40 anos atrás, para uma reunião em Houston, Texas. Eu fiquei impressionado com o testemunho de homens de negócios de sucesso. E eu, assim, quis saber mais a respeito deles. E eu comecei a frequentar a reunião. E qual é a profissão do Sr. Little John? Qual é a sua profissão? Eu era assistente de análise na Exxon por 37 anos e estou por 15 anos que deixei a companhia. E como é que a Adonep começou no Brasil? Como a Adonep começou no Brasil? Em 1982, oito empresários vieram para o Brasil. Em 1982, oito homens de negócios da América vieram ao Brasil. E esses homens eram de diferentes partes do mundo. E nós nos conhecemos com o custódio Rangel Pires em sua fábrica em Niterói. E aí nós nos conhecemos o empresário custódio Rangel Pires em sua fábrica em Niterói. E quando nós voltamos, quando nós saímos de Niterói, ele concordou de começar a Adonep aqui sendo o diretor principal. Fantástico. E o que sobre a convenção? Vamos saber um pouquinho sobre a convenção que começou hoje. A convenção tem crescido de ano a ano. E nós ali teremos, então, 12 mil pessoas reunidas, homens de negócios de todo o Brasil, no Rio Centro, de quarta a sábado, dessa semana. Fantástico. E a reunião de jovens, ela é de 3 mil a 5 mil jovens, se encontram também. E se você nunca experimentou algo como isso, você tem a oportunidade de estar reunido com 10, 12, 15 mil pessoas com as suas mãos levantadas, glorificando a Deus. Fantástico. Ontem, né, eu soube que há uma possibilidade da sede mundial se transferir para o Brasil, a sede mundial da Adonep. That's true that the headquarters, no headquarters, it's going to change to Brazil. Well, we're praying that it will. Yes. As you know, Brazil has built a new office facility in Nitro, a beautiful building. And I am praying, I don't know if I'll succeed or not, that the headquarters, worldwide headquarters, will be established in Brazil. Nós temos orado para que isso aconteça, ele diz. E vamos, temos esperado que a headquarters, né, que o escritório principal se transfira para o Brasil. Eles terão uma reunião agora em setembro do Comitê Internacional e eles então decidirão se, no momento, será transferido para cá, em Niterói. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, lembrar que amanhã nós estaremos recebendo a Mara Maravilha, né, que hoje deu o depoimento dela no Almoço das Mulheres, lá na Adonep, né. E o senhor conhece Mara Maravilha? Do you know Mara Maravilha? I think no. It's one of the Christian singers in Brazil. Very known. Mara Maravilha. Yes, I've heard of her. Yes, she's coming tomorrow in the program. Wonderful. And on Friday, I think our Primeira-Dama, Rosinha, Mateus, estará vindo aqui também. And then Friday, the First Lady of the Governors, yes, she's going to be here at the program time. She's a great lady. Oh, thank you. I ask you to pray a lot these days for our program, antes e depois. That's before and after, okay? Yes. Thank you. E ela está, então, pedindo para que o senhor Little John ore por esse programa e pela continuidade dele. Okay. Thank you a lot. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Agora vamos indicar aquele livro abençoado por Deus, doutor Erle Lenz e Cesar, O Que Deus Fez Por Mim e Pode Fazer Por Você. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira, no Teatro da Praia, Rua Francisco Sá 88, o doutor Erle estará autografando o livro e ele também me convidou para dar o autógrafo lá para vocês todos. Eu quero esperar todos vocês lá às sete da noite, tá bom? Nós voltamos já já com louvor para Jesus. Antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois.